Música Nos ensinamentos de Cristo, encontramos preciosas verdades Que nos levam a uma vida de vitória O programa Encontro com a Palavra Tenho o prazer de apresentar a série Valores de Cristo Acompanhe mais este programa E saiba que você também pode viver os valores de Cristo Com vocês agora, Pastor Edson Bruno Música Você é nosso convidado especial Para participar de mais um estudo dos valores de Cristo Estamos desenvolvendo um estudo do sistema de valores de Jesus Cristo Através dos Evangelhos Às vezes Jesus dava um alto valor para uma coisa E nenhum valor para outra Se enfocarmos a leitura dos Evangelhos No que Jesus valorizou ou não Conseguimos definir o seu sistema de valores E como Ele era Deus em carne Os valores que Ele definiu E a maneira como conduziu sua vida Nos revelam a perfeição dos seus valores Os valores de Deus Por isso, esse estudo dos valores de Cristo Pode ser de grande proveito para mim e para você Já vimos que Jesus deu valor a Ele mesmo Este é um dos valores de Cristo O próprio Cristo E este pode ser um bom ponto de partida No Evangelho de João, capítulo 3 Numa das passagens mais conhecidas da Bíblia Jesus estabeleceu um alto valor Para Ele mesmo Quando declarou que era o Filho de Deus O único Salvador E a única solução para os pecados desse mundo Jesus estabeleceu um alto valor para si mesmo Observe como Jesus fez isto repetidas vezes No Evangelho de João Jesus se auto valorizou Isto é claro Mas, nisso tudo, resta-nos um desafio Como é o meu sistema de valores Comparado com o de Jesus? Que valor damos a Ele? No terceiro capítulo de João Além de se auto valorizar Jesus deixou claro que era melhor Nós também darmos a Ele esse mesmo valor E declararmos o que Ele estava dizendo que era Porque senão estaríamos perdidos Mas, se você confessar que Ele é O que disse que é Experimentar a salvação A vida eterna Continuando pelo Evangelho de João No capítulo 4 Encontramos o registro de uma conversa de Jesus Com uma mulher na cidade de Sicar No centro de Samaria Jesus começou a conversar com esta mulher Junto ao posto de Jacó Os 42 versículos que registram este diálogo São intrigantes Por isso, preste bem atenção nessa história Observe como a mulher ficou fascinada com o que Jesus é E como este diálogo acaba mostrando mais uma vez Como Jesus se auto valorizava Também mostra como foi importante que a mulher Confessasse as mesmas coisas sobre Jesus Que Ele próprio já havia lhe dito No início da conversa A mulher ficou fascinada com o fato de que Mesmo sendo judeu Jesus estava lhe pedindo água Ela era samaritana e Jesus judeu Por isso, Jesus não tinha razão para falar com ela Aliás, Ele nem sequer poderia manter contato com ela Mas quando ela se maravilhou com isso Ele começou a explicar quem Ele era E a estabelecer o seu valor Ah, se você conhecesse o dom de Deus E quem lhe está pedindo água Você lhe teria pedido E Ele lhe teria dado a água da vida Essa declaração de Jesus foi simplesmente fascinante Para nós é um desafio saber Com quem realmente estamos falando Quando você ora Você tem consciência com quem realmente está falando Se você tiver consciência de que está falando com Deus O que é que você deve lhe pedir? Que desafio, hein? Mas Jesus deu a dica Se você conhecesse o dom de Deus E quem lhe está pedindo água Você lhe teria pedido E Ele lhe teria dado água viva A conversa continua E a mulher começa a perceber que Aquele era mais do que um simples judeu pedindo água Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai, Jacó? Em outras palavras Quem é você, hein? Mais tarde ela declarou Senhor, vejo que és profeta O ponto alto dessa conversa Foi quando a mulher, no versículo 25, disse Eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir Quando Ele vier Explicará tudo para nós Jesus respondeu fazendo uma importante declaração a seu respeito E mais uma vez se autovalorizando Disse Eu sou o Messias Eu que estou falando com você Jesus estava declarando que Ele era o Messias Um pouco de conhecimento do Velho Testamento E do profeta Isaías Nos faz entender que essa declaração de Jesus De que Ele era o Messias Foi muito importante E estabeleceu um alto valor para Jesus Cristo Encaixando-se com a descrição que o profeta Isaías tinha feito dele Porque um menino nos nasceu Um filho nos foi dado E o governo está sobre seus ombros E Ele será chamado Maravilhoso Conselheiro Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz Todos esses títulos se referiam ao Messias que viria Quando Jesus disse Eu sou Ele estabeleceu um alto valor para si mesmo É interessante observar que quando a conversa termina nos versículos 28 e 29 A mulher deixa o seu jarro de água E sai para a cidade para dizer aos samaritanos Venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito Será que ele não é o Cristo? O testemunho dela foi fascinante O Evangelho de João tem um significado muito profundo O jarro de água na mulher simboliza a sua sede Uma sede que além da simples necessidade de água Ela já tinha tido cinco maridos E o homem com quem ela estava vivendo não era seu marido A sede dela e além da necessidade de água Mas esta mulher que provavelmente tinha uma reputação questionável Foi para a cidade e deu a notícia aos samaritanos Não era comum para uma mulher testemunhar para homens Mas não para esta mulher Parece que ela conhecia muitos homens em Samaria Ela disse Venham, venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito Será que ele não é o Cristo? Ela lançou uma pergunta Mais à frente lemos que os homens que ela levou a Cristo disseram Agora cremos não somente por causa do que você disse Pois mesmo nós o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo A mulher e os homens que ela levou a Cristo confessaram o valor dele Eles o reconheceram pelo que ele disse que era Conforme lemos o Evangelho de João Vemos como Jesus manteve esta prática No capítulo 5 ele faz declarações tremendas Afirmando ser de fato Cristo, Messias Que significa a palavra que se tornou carne Deus está entre nós Deus entre nós Neste capítulo Jesus afirma que faz as mesmas obras que o Deus Pai faz Eu lhes digo verdadeiramente que o filho não pode fazer nada de si mesmo Só pode fazer o que vê o Pai fazer Porque o que o Pai faz O filho também faz Então Jesus podia fazer tudo o que Deus faz? No capítulo 5 de João Jesus afirma que sim Ele disse Pois da mesma forma que o Pai ressuscita os mortos e lhes dá vida O filho também dá vida a quem ele quer E mais Jesus diz que Deus não iria julgar ninguém E que isso seria incumbência dele Além disso o Pai a ninguém julga Mas confiou todo julgamento ao filho Jesus continua nos capítulos 5 e 6 de João E por todo este Evangelho estabelecendo seu próprio valor No capítulo 10 Jesus afirma Eu e o Pai somos um No capítulo 14 Felipe pediu Senhor mostra-nos o Pai Isso nos basta E Jesus respondeu Você não me conhece Felipe Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo Quem me vê, vê o Pai Esta foi uma declaração e tanto de Jesus No capítulo 6 versículo 35 ele disse Eu sou o pão da vida Aquele que vem a mim nunca terá fome Aquele que crê em mim nunca terá sede Eu sou o pão vivo que desceu do céu Se alguém comer deste pão viverá para sempre Este pão é a minha carne que eu darei pela vida do mundo Jesus continua fazendo declarações sobre quem ele é E no capítulo 8 quando ele disse Eu sou Quando mostrou que tinha intimidade com Abraão Os judeus perguntaram Você ainda não tem 50 anos e viu Abraão? Jesus respondeu Eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer Eu sou No capítulo 8 Jesus também disse Se vocês não crerem que eu sou De fato morrerão em seus pecados No capítulo 9 lemos que Jesus curou um homem cego E que mais tarde voltou a se encontrar com ele e perguntou Você crê no filho do homem? E o homem que tinha sido cego e que agora estava curado Respondeu Quem é ele, Senhor? Para que eu nele creia? E Jesus lhe respondeu Você já o tem visto É aquele que está falando com você Então aquele que tinha sido cego disse Senhor, eu creio E o adorou profundamente Em todos os evangelhos, mas Principalmente no de João Vemos como Jesus se autovalorizou É muito importante que você e eu concordemos com ele E que confessemos o valor que ele deu a si mesmo O professor inglês de literatura renascentista E renomado escritor C.S. Lewis Chegou a seguinte conclusão Depois de seguir os passos de Jesus pelos evangelhos Principalmente o de João Quando você escolhe confessar o valor que Jesus estabeleceu para si mesmo Você pode dizer que ele era um mentiroso Ou lunático Ou como o homem que foi curado da cegueira Você pode dizer Senhor, eu creio E então adorá-lo No capítulo 8 de João Quando Jesus disse Antes de Abraão nascer Eu sou Muitos pegaram pedras para apedrejar Jesus O escritor C.S. Lewis Disse que deveríamos ser intelectualmente honestos Quando consideramos o valor que Jesus deu a si mesmo E ver que só podemos apedrejá-lo E mandá-lo para fora de nossas vidas E esquecer dele para sempre E confessar o valor que ele declarou ter Jesus estabeleceu um alto valor para ele mesmo É realmente muito importante a gente estudar os valores de Cristo É por isso que estamos aqui convidando você Para participar desse estudo chamado Os valores de Cristo Porque aqui estamos desenvolvendo um estudo Do sistema de valores de Jesus Cristo Através dos evangelhos E é muito bom É muito interessante a gente lembrar sempre esse detalhe Às vezes Jesus dava um alto valor para uma coisa E nenhum valor para outra Se enfocarmos a leitura dos evangelhos No que Jesus valorizou ou não Conseguimos definir o seu sistema de valores E como ele era Deus em carne Os valores que ele definiu E a maneira como conduziu sua vida Nos revelam a perfeição dos seus valores Que eram os valores de Deus Por isso esse estudo dos valores de Cristo Pode ser de grande proveito para mim e para você Já vimos que Jesus deu valor a ele mesmo Esse é um dos valores de Cristo O próprio Cristo E este é um bom ponto de partida para todos nós Ou seja Se você realmente valoriza Jesus Cristo Como Jesus Cristo Com o Filho poderoso de Deus Que ressuscitou dentre os mortos Para nos dar a salvação Então com certeza você vai ter Uma vida espiritual tremenda Na face dessa terra Você está disposto a confessar Esse valor que Jesus colocou sobre si mesmo? Esta é a pergunta com a qual Nós vamos encerrar o programa de hoje Eu gostaria que você pensasse seriamente nisso Vou repetir essa pergunta Você está disposto a confessar Este valor que Jesus colocou Sobre si mesmo Como o Filho de Deus Como o Eu Sou O Jesus que disse Antes de Abraão nascer Eu Sou Tenha Jesus Cristo Como o Supremo Mestre O Supremo Senhor da sua vida Tenho certeza que você será abençoado Até o próximo programa Que lição importantíssima Obrigado Pastor Edson Bruno Prezado ouvinte Coloque em prática o que você ouviu aqui Sem dúvida sua vida será grandemente abençoada Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward Na voz do Pastor Edson Bruno Escreva-nos e solicite o material Nosso endereço é Encontro com a Palavra Caixa Postal 2011 CEP 89201-970 Joinville, Santa Catarina Até o nosso próximo Encontro com a Palavra A chegada de Kalavra Novos do Brasil A chegada de Kalavra A chegada de Kalavra